Segundou. Verdade. Como que foi o final de semana? Maravilhosamente recluso. Não, isso é tudo pra mim, isso é tudo que a gente quer ouvir numa segunda-feira de muitas pessoas, de muitas famílias. Exatamente. Tem que ser assim, de agora pra frente, até as coisas se normalizarem. Você assistiu o filme que você sugeriu aqui? Opa! Ah, eu não. Você não assistiu? Não assisti. É, Esquadrão Trovão. Eu assisti um documentário. Muito divertido, viu? Riu bastante. Muito divertido mesmo. Como a gente já tinha dito na... O que já era esperado. Já era esperado na quinta-feira. Realmente é um filme muito divertido. Tá lá na Netflix, manda ver. Nossa. Ah, eu assisti outro e... Depois eu já quero assistir. Documentário. Tá bom. Mas o importante é que vocês ficaram em casa assistindo tudo pra mim novamente. Isso. Agora vamos de fofoca. Vamos de fofoca? Vamos de baby? Vamos. Olha só quem vai ser pai de novo. Ah, quem vai ser? Tá aqui? Júnior. Júnior Lima. Ô, Totó. O Sandy Júnior? É, não vou falar. É isso que eu ia falar agora. Eu não vou falar o Sandy Júnior. Igual a Simone Simaria, entendeu? O Chicozinho Chararó. É só o Júnior mesmo. Mas eu descobri por que o pessoal chama de Sandy Júnior. Vocês já viram o quanto ela, a Sandy, é muito parecida com a mãe dela? Sim. Então, Júnior. Ah, tá bom. Entendi. É a miniatura da mãe, né? É, é verdade. É, não entendi. Mas não é. Ah, ah, ah. Mas não é assim. É, engraçado muito. Mas enfim, ele vai ser o mais novo papai. Ele que já tem o Otto de dois aninhos. Gente, eu nem sabia que ele tinha um filho. Pois é. Tô atrasada nessa. Olha, ele já tem 37 anos, tá? Que? Aham. 30. Queria saber a receita do formol que ele prepara, que deve ser preparado. Não, e a da Sandy, porque a Sandy é mais velha. É, ela já deve ter uns… Não, ela é um ano mais velha do que ele. Um ano só, mesmo assim. Tá com os pezinhos 40 anos. O nome do formol dele chama Saldo Disponível para Saque. Ah! É, exato. Então, esse vai ser difícil de eu conseguir. É, vai ser bem difícil. Vou ficar devendo. Bom, mas próximo, quero falar da ex-BBB e cantora, Gabi Martins. Ela que mudou de visual e todo mundo… E como, hein? É, e todo mundo tá dizendo que ela tá aparecendo, sabe com quem? Que cadastro. Andressa Suíta. Ah! Vem cá. Andressa Suíta. Ela era loira e ficou morena ou era morena? Ela era loira e ficou morena. E a Andressa também, né? A ex-mulher do Gustavo Lima, ela era loira e agora está morena para fazer uma… Uma campanha da Truss. Também? Aham. Ah, então não tem como não comparar mesmo. Não tem, né? Verdade. Pois é. E acho que até a Gabi ficou realmente parecida com ela. Acho que ficou meio índia. Lembra. Lembra um pouquinho, verdade. É, por causa do olho claro, sei lá. Aliás, o olho, o branco do olho foi incrível, né? É igualzinho, né? A semelhança, né? Não, é igualzinho. Eu achei que lembrou sim. Não, não. Não, super lembrou. Mas assim, é que elas são pessoas diferentes, né? E são pessoas que, tipo assim, não tem aquele contato, nada. Aí, do nada, surgiu na internet que ela aparecia. E realmente, se você pega uma foto da Andressa, que está lá no perfil dela no Instagram e compara com a Gabi, elas são idênticas. Tá bom. E pra fazer a campanha da mesma marca. Pois é, da mesma marca. Show de bola. E agora, vamos falar de Big Brother Brasil, mas é uma… Mas já? Mas é do exterior. É uma notícia, assim, daqui de fora. É que assim, o Fiuk, no sábado, ele estava em uma conversa com a Juliette, ele estava falando que ele já foi apaixonado pela Thalia, a nossa incrível Marimar, Maria do Bairro, lá do SBT. Aquela atriz mexicana, né? Sim. E aí, ele estava contando pra Juliette que ele até chorou quando ele descobriu que ele não poderia namorar com ela. Nossa! E isso chegou aos olhos e aos ouvidos da Thalia. E ela ficou muito feliz, né? Deu risco, sorriu muito. E aí, na hora que ele contando pra Juliette, ela jogou o cabelo de lado assim e falou assim, pois bem, olhe pra mim, sou muito igual a ela e eu quero te dizer que tamo junto, né? Se quiser, eu tô aqui, tipo, imitando a Thalia. Com sotaque… Eu sou a Maria del Bairro. É, prazer. Mas põe um sotaque nordestino. É, pois é. E eu sou aí. Pois é. E aí, ela chegou, chegou aos ouvidos da Thalia, chegou até ela e ela ficou muito feliz, falou que adorou o rosto da Juliette e ficou muito feliz, falou que queria fazer uma festa por vídeo pra comemorar isso. Até porque ela tá em outro país e tudo mais. Verdade, verdade. Mas queria comemorar, disse que nunca passou pela cabeça dela isso e ficou muito feliz de passar pelo Big Brother, né? O do Fiuk já teve a Thalia como crush, então? É, ele já foi apaixonado. Olha só, que coisinha, hein? Pois é. Tem mais do Big Brother? Qual que é a próxima aí, Totó? É o Fiuk sendo Fiuk, né? Ah, as Fiukices de Fiuk. Pois é, Totó. Não tem que se admirar nessas coisas, mas tudo bem. Agora sim, nós iremos falar de Big Brother Brasil. O anjo é o João, ele que ganhou na prova na sexta-feira. E nos surpreendendo, né, muito, mas ele deu a imunidade pra Camila. Até porque a Camila era uma das ameaças do Caio pra ele colocar no paredão. Porém, antes mesmo do João ganhar a prova do anjo, o líder Caio chamou ele pra conversar e disse que mesmo se ele quiser, ele sabia que se ele ganhasse a prova do anjo, ele iria dar pra Camila. Mas pra ele ficar sossegado, que ele não iria indicar a Camila. Até porque ele teria uma outra opção que do nada era muito amigo dele, mas do nada parou de falar com ele e começou a alfinetar ele nos jogos da discórdia. Então, ele colocou a Thaís. E a Thaís já era indicação. Assim, ele tava entre Camila e Thaís. Certo. Mas aí ele e a Camila conversaram, eles entenderam, falou que não tinha nada contra um outro. E de repente a Thaís do nada começou a alfinetar ele. Então ele colocou a Thaís no paredão. Thaís tá no paredão, então? Está no paredão. Ela é muito bonita, né? Muito bonita, você falou? É, muito bonita. A Thaís? A Thaís. Mas não é essa daí, tá? Ah, não. Essa é a Camila. Essa é a Camila? Então a Camila é muito bonita. É, muito bonita. A Camila não está. Agora... É isso tudo de Big Brother. É, a gente percebeu. É um negativo, né? É, já perdeu. Pra mim. Pois é. Eu sabia que ele era o João e a Camila. Ah, mas eu sabia, é. Sabia, prestei atenção na introdução da Mari. Tá bom, tá bom. Minha memória tá boa. Não que se ela tivesse mostrado a foto e questionado, aí talvez eu não saberia. Ah, e após... É, e pegava, né? Mas como ela falou, eu prestei atenção. Ê, Totó. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas amiga, agora contextualiza a noite de domingo. Foi turbulenta? Bora então, Totó. Eu acho que tem até uma fotinha aí de como foi formado o paredão. Não tem. Não tem? Não tem. Você não mandou, não. Só se você mandou por último e eu já tinha... Eu já havia entrado no ar, já. Ah, teve mais uma. Bichinha. É, dos 15 do segundo tempo, vai, manda. Mas enfim. O paredão foi montado da seguinte forma. Na prova do líder, como eu já tinha dito pra vocês, o Fiuk foi emparedado. Que era o duelo do mal. Ele enfrentou Camila, ele perdeu, então ele foi emparedado. Beleza, de lá a gente já tinha um emparedado. Tá bom. Aí chegou no domingo, o Caio indicou a Thaís, tivemos a segunda emparedada. Certo. E aí, pra votação foi Arthur e Pocah, os dois mais votados. Então eles foram também pro paredão. Jogaram a prova bate e volta, Arthur, Fiuk e Pocah. É uma prova da Itatiaia. E quem ganhasse essa prova e se livrasse do paredão, ia ganhar também um jogo de cozinha completo. Quem ganhou, pois é, da Itatiaia. Quem ganhou foi a Pocah. Pela segunda vez, ela se salva de um paredão na prova do bate e volta. Então temos o paredão formado. Arthur, Fiuk e Thaís. E aí, vocês me fazem a pergunta. Quem sai? Eu não, porque eu assisti seus stories, ri muito. Mas pode replicar aqui ao vivo. Quem sai? Gente, eu fiz até uma enquete no Instagram. Inclusive, eu quero agradecer a todos que estão participando e votaram. Mas olha, na minha enquete e em todas que eu tô vendo, e até pra mim também, quem sai é a Thaís. É a Thaís? É a Thaís. Mas meu voto seria do Arthur. Pois é. Você viu? Olha, eu falei ontem nos meus stories. Eu tenho muito ranço do Arthur ainda. Assim, eu não esqueci nada do que ele fez desde o início, com o Projota, com o Necoração. Pois é, com a Carla Dias principalmente. Mas gente, não dá mais a Thaís. E outra, não dá mais Thaís e Viih Tube. Não tem como mais. Então, eu sou fora a Thaís. Maravilha. Hoje. Isso não quer dizer que eu tô passando a mão na cabeça do Arthur, tô esquecendo tudo que ele fez. Não, é que hoje o momento é pra Thaís. Mas você não acharia que seria mais estratégico tirar o Arthur pra ter uma quebra da panelinha dele? Porque a Viih Tube e a Thaís… Não, amiga. Mas a panela agora da Viih Tube aumentou. Agora, a panela está o seguinte. Viih Tube, Thaís, Camila, João e a Juliette tá lá no último. Por que que eu tô querendo tirar a Thaís? Porque a Thaís e a Viih Tube é uma dessas pessoas que falam mal da Juliette pelas costas. O Arthur, ele fala na frente, né? Ele fala na cara dela, você entendeu? Ele tem aquele ranço, mas o que ele tem pra falar, ele fala ali, ele já se conversa. Ou briga mais, ou se... Se entende. Eu tô vendo nessa bagunça toda, alguém que tá saindo pelas beiradas aí, né? Quem? O Fiuk. É, como sempre. Como sempre. É o terceiro, quarto paredão dele, ele tá... Mas é aquela coisa, né? Sempre tem um pior que ele. É isso, sempre tem um pior que ele. O momento ali ainda não é dele. Mas calma. Mas olha, uma coisa que eu sempre falei, e eu concordo com o Projota, é que na final teremos uma planta. Isso é nítido. Isso é com certeza. E eu acho que vai ser ele. Eu acho que vai ser o João ou a Camila. Não que o João, assim, só pra comparar planta entre João e Camila, eu acho que o João é mais planta do que a Camila. Ela se posiciona, eu acho que ela sabe se colocar, ela conversa, ela joga. Agora o João, assim, ele fala quando tem que falar. Então, assim, eu acho que ou o João ou o Camila na final. Eu acho que tem um fator aí que vai jogar bem pro Fiuk, que é o fato dele ser um famoso. É. E as pessoas criam empatia com isso. Então, provavelmente, ele vai até o final. Não vai ganhar, mas ele vai até o final. Pode ser. Por causa desse fator. Pode ser. Tem aquela coisa da afinidade, da empatia. Ah, o cara fez novela. Eu já gostava. Tem o carisma ali guardado. Exato. É filha do Fábio Júnior e da Glória Pires. Não, da Glória Pires, não. Ela é mãe da Cléo Pires, do Fiuk, não. Maravilha, maravilha. Então, seu voto é Thaís. Maravilha. Tá registrado. O meu é Arthur. E lembrando que hoje tem jogo da discórdia. E hoje, eles estão numa treta de… Ah, fulano não tá no meu pódio. Ah, porque eu não tô no pódio de fulano. Então, lá no começo do jogo, o Thiago fez essa montagem do pódio, início de jogo. E hoje ele vai comparar. É um, dois, três? Um, dois, três. Certo. Vai comparar esse pódio de antigamente. Até porque muitas pessoas já saíram, né? O da Karol Conká é emblemático. Pois é. O da Karol Conká é totalmente, assim, reverso, né? Aconteceu. Aconteceu. Só que é o contrário. Exatamente. E vamos aguardar esse jogo da discórdia aqui. Olha, vai ter muito. Vai dar muito. Porque hoje vai ser do babado. Vai dar muito. Com certeza. Show de bola. Mais alguma coisa, Mari? Olha, por enquanto… Só pra amanhã. Por hoje, é só aguardem amanhã, porque olha… Vai render. Vai render, com certeza. Gente, eu preciso dormir. Eu imagino, né? É uma hora da manhã, tá assistindo casa. Mas eu não consigo. É o vício, o tal do vício. Não, a gente coloca, tipo assim, na câmera, acompanha a casa. Aí a casa, tipo, eles lá, colocam nas principais conversas, entendeu? Mas eu não sei que você… Tipo, tá tendo uma principal conversa lá da Camila. Você não quer ver? Aí você muda a câmera pra outro lugar. E aí vai a noite inteira, não dorme. E aí chega aqui com os olhos tudo preto. Não, mas tem que acompanhar mesmo, que é a produção de conteúdo que você traz pra gente. Pois é. Isso mesmo.